Clique do Vale gravando do mundo da música, o canal dos paredões. Se se quer é caída, parabéns, você vai ter, mas não te prometo nada além de um prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão gratas, mas espero que essa situação não vire tão mais. E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge, pra algum lugar que ninguém não vai encontrar. E depois disso a gente foge, sem mais última noite, viver como se amanhã não fosse enxugar. Tira a minha voz, você tá demais, e faz o jeito, só você faz. Se se quer é caída, parabéns, você vai ter, mas não te prometo nada além de um prazer. Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão carnais, mas espero que nessa situação... E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge, pra algum lugar que ninguém não vai nos importar. E depois disso a gente foge, por fazer dessa última noite, vamos pra amanhã não fosse enxugar. Tira a minha voz, você tá demais, e faz o jeito, só você faz. Eu vou esticar esse show, eu vou esticar esse show. E o amor da sua vida não sou eu, mas todo mundo tá vendo. A cidade já percebeu, e tá querendo chamar atenção, mas eu não caio no seu jogo. Fala pra mim que cê tá me querendo, que eu te assumo, que te quero em dobro. Só mais uma vez, faz amor comigo. E se você quiser, prometo manter e sigilou. Só mais uma vez, faz amor comigo. Se você quiser, prometo manter e sigilou. Fica falando que já me esqueceu, que o amor da sua vida não sou eu. Mas todo mundo tá vendo, mas todo mundo tá vendo. A cidade já percebeu, tá querendo chamar atenção, mas eu não caio no seu jogo. Fala pra mim que cê tá me querendo. Fala pra mim que cê tá me querendo, que eu te assumo e eu te quero em dobro. Fala pra mim que cê tá me querendo. Só mais uma vez, faz amor comigo. Se você quiser, prometo manter e sigilou. É o Retopostio e o Nathan Silva, meu patrão. Tamo junto com o parceiro Natanzinho. É o HC. É o H.C. Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Porque eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque do meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque do meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Eu quero só nós dois Eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Essa aqui eu gravei com safadão, meu futuro Eu sou maloqueiro, ladrão Acaba tudo muito bom pra acreditar que era sério essa paixão De uma hora pra outra você juntou, roubou meu coração Não dá mais Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Pegou as minhas malas e se pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu amor Eu tava cego, apaixonado, eu tava ilumbrecendo Sabia se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Sofrendo É pra rocha ralando, meu patrão Tô aqui no relento do seu apartamento Joga o pézinho, o pézinho, me dê isso Não dá mais Você é maluca, pirada, fingida Você é maluca, pirada, fingida Ao mesmo tempo você morde e depois me assopra Pegou as minhas malas e se pôs pra fora Eu deixei me levar pelo seu amor Eu tava cego, apaixonado, eu tava ilumbrecendo Não sabia da se lá que tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no relento do seu apartamento Bebendo com suas amigas Sofrendo Bora! Dora no túmulo E o chão cedeis O moral de um Ibaí Estourado Quem gostou faz barulho aí M10 Vai cachorro O que temos pra hoje é saudade Mas pode nós vai procurar O prefecho, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 15 Final 15 e 04, pra falar Oh, 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 oh Sei quem sabe, amor, se a gente ficar junto todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Sei quem sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão como enxando pra ligar, final 15, 0, 4 E aí! Oh, sei quem sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Estamos tão perto, tão perto Oh, sei quem sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Quem tá gostando aí? Quem tá gostando aí? Oh, sei quem sabe, amor, nossa relação tem tudo pra dar certo Médio, telefone, só por isso que eu quero Mesmo o endereço, mesmo o apartamento, só tem que a empresa já bater Por isso que todo mundo passa, quem nunca passou, vai passar Por isso que meus amigos, calma, eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Perfeitamente E o que eu sei É que daqui pra frente Quero ouvir Quais pessoas na cidade que faz o telefone Nosso interesse Já naquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Já naquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Por isso que todo mundo passa, quem nunca passou Tô dizendo aos meus amigos, calma, eu não vou pirar Já virei, me apaixonei Perfeitamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso apartamento Nosso apartamento Sabe aquela igreja, tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz da gente Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh Legenda Adriana Zanotto